O que é o Micróbio e o Inimigo? Bem, esse livro, Micróbio e o Inimigo, ele surgiu do meu trabalho de doutorado e a intenção deste livro era estabelecer um debate com a bibliografia sobre a história das ciências no Brasil, retomando a discussão sobre os marcos científicos no Brasil, questionando esses marcos a partir da bibliografia estabelecida já, que já fazia isso, mas avançar um pouco a discussão, sobretudo sobre a origem da bacteriologia ou da microbiologia, como também hoje é conhecida, neste período, do final do século XIX até 1904, o marco foi justamente em 1904 por conta da revolta da vacina, que foi um movimento popular contra a vacinação obrigatória, na época imposta pelo Oswaldo Cruz, que era diretor-geral da saúde do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. No primeiro momento, uma discussão sobre a ciência médica no século XIX, especificamente o que era a medicina experimental, desde a questão das infecções e dos contágios, dos miasmas, dos micróbios, então eu procuro mostrar como ainda neste momento da associação de muitas doenças aos micróbios, ainda há muita controvérsia, então tem gente que não acredita nisso, e prefere acreditar, por exemplo, na teoria miasmática, que tem a ver com o meio ambiente. A minha formação de graduação é em ciências sociais, o meu mestrado é em sociologia, e o doutorado no qual eu desenvolvi essa pesquisa, que deu origem ao livro, foi em política científica e tecnológica, dentro de um departamento que tinha espaço para a história das ciências. A oportunidade de publicar foi graças à professora Maria Gabriela Marim, que fez o convite a uma série de autores, e aí nós fizemos as adequações necessárias ao trabalho, foi um trabalho, inclusive, para mim, importante, de refinamento do texto, e para nós que estamos na universidade, poder publicar em uma editora de uma universidade federal é algo muito importante, o alcance do trabalho aumenta muito. E eu vi isto como resultado, porque alguns amigos meus falaram, indiquei o seu livro para o meu orientando, olha, o meu orientando usou o seu trabalho, eu não indiquei mais, olha, ele achou e usou, citou e tal. Então, isso foi muito importante, isso dá uma amplitude para o trabalho, dá um alcance para o trabalho, que é a simples defesa do doutorado e colocar na biblioteca da universidade não dá. Legenda Adriana Zanotto